O Pinguinho de Titia vai visitar o Titia e o Titia Dodói Não pode não, minha gente, não pode não Como é que o Titia vai me dar o cheiro? Como é que o Titia vai pegar? Não pode Um Pinguinho Um pacotinho de Titia Um Dinguinho Cadê meu Pinguinho? Cadê? O que é que eu me chamo aí? Titia? Titia? Ele não vale passear, meu Pinguinho Ele não vale passear, meu Pinguinho Oitinho, está lontana? Cadê meu Pinguinho? Pau, que é que ele? Pau, que ele? Não, cadê o Pinguinho? Você não para que tu se cujo? Você não para Não para não Ele está no celular Porque eu estou ficando treinado Eu estou ficando treinado com minha mãe Pegando o celular direto Ué Ué, tia Cadê o Pinguinho? Cadê o Pinguinho? Cadê o Pinguinho? Vamos aí Pronto, agora não para de olhar para o Gabi Vai, Gabi Fala com ele, Gabi Vai para ele rir Ele está no celular, viu? Vai, Gabi Fala com ele Tira aí, está filmado, amor Cadê o Pinguinho? Cadê o Pinguinho? Cadê o Dendinho? Vai, menina Fala com ele Para ele falar Oi, pessoal Uau Ô, Cotelinho Você não para que a tu se cujo não, é? Você não para não Sai de cima Eu não estou de cima não Você não para que a tu se cujo não Você não para que a tu se cujo não Ei, Gabi Ei, Gabi E aí Lopi 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 É, é Meu pequenininho Ah, agora Ah, agora Ah, agora Ah, agora Aham Aham Ah, ela é um pequenininho Ah, eu amei pequenininho Eu peguei Eu хочу Eu peguei Olhe un pequenininho E aí, meu cachorro! Tá fazendo o cachorro! E aí, meu cachorro! Ele tá fazendo o cachorro aqui ó! E aí, o cachorro! Ah, o cachorro! Acho que vai ficar bom! É aqui ó! Ah, a agô! A agô, o rats, o risco! A agô! Ah! Ah, a agô! Ah, a agô, a agô! Você está fazendo o toto? Você está fazendo o toto? Está fazendo o toto? Você está fazendo o toto? Ah, como é o princípio? Ah, go! Ah, go! Ah, go! O que é que você fez? Um garoto Eu fiz dois testes E o garoto Estou gravando? Estou gravando? Ah, go! Ah, go! Estou gravando o celular, está filmando Estou gravando? Estou gravando? Estou gravando? Ah, estou gravando? Ah, estou gravando? Estou gravando? Ou, deixou? Estou gravando? Vamos lá, vamos lá Vamos lá E aí O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?